Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade. Eu estou aqui para falar hoje de um dos maiores vidreiros, pouco conhecido no Brasil, mas muito conhecido nos Estados Unidos, na Europa e na Rússia. Vamos falar de Degue. Degue foi um pseudônimo enigmático usado pelo David Guerron. Ele nasceu em 1892, faleceu em 1950 e ele é turco, filho de pais judeus e espanhóis. Olha que confusão. Fugiu aos 22 anos, ingressou na Legião Francesa em 1914 e foi enviado para a Frente Ocidental, onde foi ferido e depois aposentado pelo exército. Aí começa a história dos cristais. Após a exposição de artes decorativas de 1925, que ele participou, ele montou a sua cristaleria e compênia. cerca de 80 quilômetros de Paris, para produzir apenas utensílios de mesa, outros cristais funcionais. Em 1926, um ano depois, a bem-sucedida exposição de Paris que foi para ele, ele mudou a sua produção para o cristal artístico e abriu a Verrier d'Art Degue, em Paris, para produzir o cristal que chamou de Degue. Mas também usavam cores brilhantes, que se tornaram a sua assinatura, a sua digital. Seus vasos, luminárias e abajures decorados internamente tiveram sucesso instantâneo dentro da França. Seus designs de camaféu inclinavam-se fortemente aos motivos naturais. Outra linha, Degue, utilizou o método jato de areia para decorar vasos monocromáticos com desenhos gráficos feitos com jato de areia. O cristal Degue foi destinado à coleção dos poucos americanos e franceses que foram os privilegiados de comprar, que podiam, era tão caro que podiam comprar naquela época. As obras extravagantes raramente eram vistas fora da casa desses colecionadores, mas influenciaram o gosto e a moda da época por meio de sua apreciação em exposições e revistas no final da década de 20. Os cristais, fabricados até 1930, eram coloridos, enquanto as peças fabricadas depois de 1930 eram foscadas e mais suaves. Era uma resposta à depressão americana que tinha acontecido. Não satisfeito com o sucesso e com os próprios designs, Guerron copiou o design e art deco de Schneider e Miller-Freds. Houve um grande litígio, resultante que durou seis longos anos, até 1932, quando o caso foi resolvido fora dos tribunais. Ambas as empresas foram devastadas financeiramente pelo processo e quebraram. No entanto, a grande fama artística da cristaleria Degue deve-se à colaboração com o talentoso ceramista francês, Eduardo Casot, a partir de 1928. Esse famoso ceramista é autor de alguns notáveis modelos moldados. Estes são estilizados em um cristal moldado grosso para representar padrões fortes e geométricos. Uma curiosidade é que o transatlântico francês Normandie é uma vitrine do estilo e gosto francês daquela época. Acima de todo, um símbolo do domínio francês no mercado de luxo. A cristaleria Degue recebeu a encomenda naquela época de criar 6 mil painéis de cristal individuais para as paredes de uma sala do navio. Essa fabricação de painéis cinzelados, martelados, gravados em cristal, retratando uma obra de Auguste Labourer. Essa foi a maior tarefa realizada pela empresa. Em 1936, devido a grandes greves, a cristaleria Degue deixou de funcionar, aquele processo também. Ela foi oficialmente fechada em 1939, com o início da Segunda Guerra. Infelizmente, o navio Normandie também pegou fogo no porto de Nova York, em fevereiro de 1942. Mas, felizmente, algumas das grandes obras de Degue foram removidas antes do incêndio e ainda hoje podem ser visitadas em museus nos Estados Unidos. É do Degue também, aquelas peças que parecem de gelo, como essa luminária que estamos apresentando, que está aqui ao lado, que é aqui da Paiva Frade. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Galeria Paiva Frade 30 Anos de Arte